Crianças, parem de brigar e discutir por qualquer porcaria! Vocês são meus filhos e devem respeitar o seu pai! Meu nome é Spider-Man! Calma aí! Olha só, maninha! Eu acho que ele deve ir, então! É, vai lá então, papai! Vai lá! Eu? Aonde que vocês querem que eu vá? Me diga agora que eu vou, porque eu sou um super-herói zika! Ai, meu Deus, tem um Godzilla gigante aqui! É isso que eu ia falar dele gigantão! Eles estão olhando alguma coisa e você tem que ver o que é! Mas eu não sou burro! Papai, vai ver o que eles estão... Ah! Você é batuque! Oi! Oi, minhas... Eles estão... Eles estão vendo... A minha namorada está dançando zumba! E o Godzilla gostou... O que foi, Godzilla? Ah, é? Não, toma! Toma essa, Godzilla! Toma, Godzilla! Toma! Yeah! Papai! Vamos lá! Uhul! Vai pra papas como todos! Ninguém mais vai olhar pra mamãe! Ai! Toma essa, Godzilla! Eu sou ciumento, filho! Eu não vou deixar ninguém... Eu não vou deixar ninguém ficar olhando na minha mãe! Mas olha só, crianças! Olha só, mulher, né? Olha ali, olha ali! Olha ali! Patrulha canina! Não! Não, não! Round 6! Ah, eu tenho medo! Papai! Calma, filhos! Calma, filhos! Não fiquem com medo! Eu comprei a skin do Round 6 pro meu avatar no Instagram! Tá! Papai! Hum! Papai! Boa coisa não é! Boa coisa não é! Olha! Esse é o filho do relâmpago McQueen! Pra ele ter algum problema! Porque olha como ele é todo torto! Será que foi esses jogos maluco que fizeram isso com ele, papai? Eu acho que foi, maninha! Vamos ver o que eles vão falar, papai? Vamos ver o que eles vão falar! Oi, boneca do Round 6! Oi, cara do Round 6! Eu quero que vocês me digam como é que eu faço pra encontrar o relâmpago McQueen Pai! Ah, pra você encontrar o relâmpago McQueen Pai, você vai ter que fazer um circuito de bicicleta, moto e depois, por fim, você vai conseguir encontrá-lo! Ah, você vai ter que fazer pra encontrá-lo! É isso aí! Então peguem as bicicletas e boa sorte! Obrigado! Yeah! Vamos pegar a bike! A data contando, papai! Manobra de bike! Olha, tem um monte de raiva! Olha só! Ah, papai, não é por aí! Papai, não é por aí! Eu perdi o controle da minha bicicleta, criança! Sabe por que que é? Ah, sabe por que que é? Por que, papai? Eu tenho um trauma desde criança! Porque o meu pai, o meu pai nunca quis me dar uma bicicleta! Não chora que eu vou chorar, papai! Meu pai, meu pai nunca quis me dar uma bicicleta! Eu pedia pros meus amiguinhos e eles também nunca quisiam me dar uma bicicleta! Ah, eu já sei, papai! Agora você ganhou uma bicicleta e você pode buscar ela lá embaixo! Não, filho! Devolve a minha bicicleta! Para, para, para! Pronto! Ah, quase que eu já vou lá embaixo! Pode chorar? Filho, vamos tentar fazer um super nitro com a sua arma no Sonic! Aonde, papai? Olha só! Eu vou estar na beirinha da rampa! Quando eu pular, você atira pra eu pegar o impulso! Tá bom! Vamos lá! Ai, vai pegar! Ai, vai pegar! Ai, que pulou pra esse acertinho! Vai, papai! Nossa, filho! Isso foi maneiro pra caraca! Olha aí, olha aí! Ai, meu pai! Você até falhou! Você sofreu um pequeno acidentezinho de bike! Você pode pegar a sua bike lá embaixo! Não, ah! Opa! Uou! Eu perdi a rampa! Ah! Eu perdi a rampa também! Ah! Onde que eu perco isso? Ah! Ah! Eu perco essa rampa! Uou! Tem a última rampa aqui, ó! Uhul! Uou! Ah! Filho, Ben! Você gosta de tropeleiro, mas eu quero, é! Filho! Olha aí, você! Ai, disse que eu acertei ele! Agora nós chegamos e o cara do round 6 tem a próxima missão! Fala aí, cara do round 6! Pera aí, pera aí, pera aí! Deixa ele falar no meio perto de mim! Fala, cara do round 6! Fala aí, cara do round 6! Ah! E aí, cara! Beleza! Vocês conseguiram... Ah! Que som! Vocês conseguiram rápido demais! Agora o próximo passo é pegar as motos e fazer manobra! Valeu, round 6! Pera aí, papai! Yeah! Isso! É minha! Não, não, não! Calma, 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 calma! Vamos bater! Zero em um! Uou! Sobe aqui, maninha! Manobra no carro! Manobra no carro! Pra onde que corre, papai? Olha só! Não! Cadê o papai? Curaram o pe... Uxi! Haha! Vai, papai! Gente, eu juro! Eu juro! Eu juro que o que é mais sagrado! O quê? Eu... A minha moto tá andando sozinha, velho! Como assim? Ah, papai, deve ser coisa desse jogo louco! Não cai nessa, não! É, papai! Que jogo! É do mundo que tinha valido que eu tô dando jogo! A gente tá jogando! Ah! Batatinha frita! Ah, é da batatinha frita! Uou! Manobra de voto! Que é, juro, maninha! Maninha, você é muito bom! Eu tô demais! Mano, olha isso! Isso nunca tinha acontecido comigo! Eu tô do nada dirigindo a moto! Ela tá andando sozinha, eu juro! Você é um vírus, papai! A minha tá andando sozinha, papai! Maninha, a minha tá dirigindo sozinha! Não, eu tô falando sério! Olha, eu tô de verdade! Eu quero... Eu tô falando sério na vida real! É, o meu... Papai! Juro! Eu vou acabar com o problema dele! Quer ver, cadê ele? Oh, oh, oh! Acabei com o problema dele! Não, filho! Calma aí, sabe? Filho, eu juro, filho! Tem alguma coisa de errado! Desde a bicicleta! Uou! Ah, ele foi sozinho! A gente nunca teve um acuíno! Tudo perdeu o sentido! Ah, é lá onde tá ele, maninha, papai! Tchau! Ai, ai, aqui, ó! Ó, o relâmpago McQueen! Ai, yeah! Chegou o McQueen! Papai, tem minha tráxia ali! Oi, Rapsix! Toma! Yeah! Uhul! Agora é só a gente se divertir e brincar, filhos! Yeah! Vamos fazer... Vamos fazer uma corrida! Desculpa, filha! Eu também, papai! A gente pode fazer super manobras com esse relâmpago McQueen, cara! E dar saltos radicais! Sim, papai! O meu pula! Agora o seu eu não sei! É verdade! O nosso passeio de lugares com você, mãe! Yeah! Uhul! Você nunca vai me alcançar, papai! Yeah! Filho! Você não faz ideia que eu tô doido pra jogar Zelda Breath, Tears of the Kingdom! Uou! Papai! Cadê o papai, maninho? Pelo que é você, mãe! Tô aqui, crianças! Tô aqui, ó! Uhul! Cara, dirigir o McQueen é uma realização muito enorme pra minha vida e pra minha carreira com o Spider! Sério, papai? Sério? Eu nunca pensei... Agora eu vou... Toma! Ah, bate-bate! 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 Caraca! Bate-bate! Vamos fazer vários vídeos de bate-bate com o carro! Toma! Uou! Eu vou dar um bate-bate nele que vai ser de rumba! Vai, papai! Papai, cadê o McQueen? Vai, vai, vai! Acerta ele! Vai, vai! Acerta ele! Cadê ele? O 4 litros só vai uma hora depois! Uou! Olha aí, papai! Cadê o papai? Ele subiu! Sim, né? Agora você vai verificar o poder do Arromba! Toma! Seu filho é da... Tchau! Traga! Ei, cadê ele? Vou dar um rosto mesmo! Toma essa! Explosiu! Agora se ferrou! Não! O delay também funciona na explosão! E agora nós podemos aproveitar essa praia e esse riacho para relaxar e tirar férias da nossos trabalhos de Homem-Aranha! Gente, eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo! Seu Jain e até a próxima, meus amiguinhos! Um beijo do Homem-Aranha! Tchau! 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 Tchau!